A manchete é, deputado é pego dizendo que comeria cocô de refugiadas ucranianas. Mano, nem sei te dizer. Se ela cagasse, você limpou o co-dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. E não, essa não é a parte mais escrota da fala dele, não. Não dá pra entender o Brasil dos nossos tempos sem antes entender um fenômeno chamado de pânico moral. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal, tem vídeo, você pode ver se você quiser. O pânico moral foi usado nos últimos anos pra distrair a sociedade brasileira dos seus reais problemas. Fome? Não. Vamos falar das criancinhas. Desemprego? Não, de maneira alguma. Vamos debater aí a ideologia de gênero. Pra cada miséria, uma mamadeira de piroca. Pra cada desgraça, um kit gay. E muita gente ganhou muito poder com o pânico moral. Pega aí o MBL, por exemplo. Os caras conseguiram convencer o Brasil inteiro de que uma exposição quase banal em um museu, cheio de obras que poderiam andar por museus do mundo inteiro. Os caras conseguiram convencer o Brasil de que essa exposição era uma indecência, era uma coisa que simplesmente não deveria existir, deveria ser censurada. E aí, dentro do movimento, dentro do MBL, o Arthur Duval é um assim dos que soube explorar melhor o tal do pânico moral. Olha ele aí, fantasiado de vagina, pra denunciar a ideologia de gênero dentro da universidade pública. Tudo bem, então você tá protestando, aí tudo bem. Não, eu tô protestando, eu quero participar da oficina. Alguém aqui tá ofendido com a minha presença? Sim! Spoiler! Ideologia de gênero é uma versão mentirosa e conspiratória de uma área do conhecimento que se chama estudos de gênero. Ideologia de gênero nem existe. É uma criação do pânico moral. E olha, fazendo esse tipo de coisa aí, o Arthur Duval se elegeu. De provocação em provocação, ele chegou lá, virou o deputado estadual mais votado de São Paulo. Pra fazer o quê? Mais provocação. Bando de vagabundo... Ah, ficou ofendidinho? Você não vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Gostaria de chamar a polícia militar, gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. Não dá pra negar, hein? O cara soube usar o mandato dele pra entregar muito entretenimento. E aí, fazendo isso, ele se meteu na disputa pela prefeitura de São Paulo. De fato, né? Seria um desperdício. Se o deputado estadual mais votado não concorresse à prefeitura. Eu nunca vi nem campanha de Maluf, nem campanha de Marta, nem campanha de Pita, nem campanha de Kassab, nem de Serra. Eu nunca vi o que eu tô vendo aqui, ó. E o cara saiu com quase 10% dos votos. Quinto lugar. Tava ótimo. Tava ótimo. Mas dava pra melhorar. E pra melhorar, o Arthur Duval teria que aparecer cada vez mais. Precisaria aproveitar cada pequeno e grande acontecimento pra se manter em evidência. Guerra na Ucrânia? Bora viajar pra tirar umas fotos. Olha lá ele. Diz que tava fazendo coquetel molotov. Vai saber, né? Assim, isso não tem nada a ver com as atribuições de um deputado estadual. Mas daí? Dane-se. Tava indo tudo muito bem. Até que, mamãe falei, diz que limparia o cu das policiais com a língua. Mano, eu tô mal. Tô mal, tô mal. Eu passei agora, são quatro barreiras anfandegárias. São duas casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei. Foram 12 policiais deusas. Deusas, mas deusas, assim. Que você casa e, assim, você faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. Quatro, assim, quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo... Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpou o cu dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Fica pior? Poxa, fica. Ai, detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e eu vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né, cheia de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei... Nossa, sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo. Em dois grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, se você dá bom dia, elas iam cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Inacreditável. Elas são fáceis, porque são pobres. Quem? As refugiadas também? É isso? Maluco, eu juro por... Eu nunca na minha vida... Olha, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido, assim, em termos de mina bonita. Só por esse áudio seria difícil de sustentar, para além, assim, de qualquer dúvida, que o cara foi lá fazer turismo sexual. Turismo sexual num país em guerra. Só que aí, ele se complica ainda mais, porque ele fala dos planos dele para o futuro. É, e é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente, assim, é, assim, é, assim, eu juro por Deus, cara, é outro mundo. Ô, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui, eu não peguei ninguém aqui. Mas, assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já estou comprando minha passagem para o Leste Europeu para o ano que vem. Assim que eu chegar em São Paulo. Assim que a guerra passar, ele volta. Volta para fazer o quê? Para fazer um tal de Tour de Blonde. O passeio aí das loiras. Coisa que ele aprendeu com o tal Renan. Ouve aí. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar para cá. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho, o Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar a loira. Só que ele tem técnicas já. Ele já está avançado. Para começar, que ele fala sueco. Então, assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para as cidades litorâneas. Você nunca pode ir para as cidades que têm as melhores baladas. Você tem que ir para as cidades normais. Porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. E eu, meu Deus, eu falei, não é possível o que está acontecendo, né? É uma mentira. É um filme. Não é possível. Ok. Quem é o Renan que gosta de ir a lugares pobres para ficar com essas mulheres que eles classificam como gold diggers? Gold diggers, nesse dialeto snob deles aí, é interesseiras, vai, em bom português. Renan é o coordenador nacional do MBL. Um sujeito que é, assim, muito enfático na hora de mostrar que é correto, que é moral, que é sério. Vai, os advogados antifascistas, vai lá, manda um processo antifascista aí contra mim, defendendo o Lula, falando que o Lula não defendeu o Hitler. Vai, Lula, me processa aí, ô seu bosta. Desculpa, categuíria. É, menos. Mas quem é que quer saber do Renan, o mestre aí do bonde das loiras? Vamos voltar lá para o Mamãe Falei, porque no finalzinho do áudio ele deixa claro, agora sim, para além de qualquer dúvida, que está afim de refugiadas. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, nem sei, tô sem palavras, cara. Uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só, assim, só deusa, só deusa, assim, só deusa. É só, é sem noção, cara, é inacreditável, é um bagulho assim, fora de sério, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Percebe a gravidade da coisa? O cara está falando em pegar mulheres em situação de vulnerabilidade extrema. E ele está fazendo isso do alto de um mandato parlamentar, quer dizer, está envergonhando um país inteiro. São fáceis porque são pobres, é o que ele disse. Fica parecendo, fica parecendo que o cara quer tirar proveito, não apenas proveito, mas também prazer. O cara quer tirar prazer da desgraça alheia. Tem uma guerra acontecendo e parece que o sujeito não consegue controlar sequer a própria ereção. É repugnante. E eu quero dizer pra esse senhor Arthur Duval, do Mamãe Falei, que ele é um ridículo, que ele é um cretino. Eu peço que você tenha mais respeito com as mulheres ucranianas, porque elas não são fáceis, porque elas são pobres. Elas são mulheres, são decentes, são pessoas honradas. E você tenha respeito, seu vagabundo. Nunca que nós vamos admitir que você fale mal, de maneira esdrúxula, das mulheres ucranianas. Faça isso, são o que você pensa. Faça isso, é a tua moral que é baixa, seu sem-vergonha. Essa é a Fabiana Tronen, foi embaixatriz da Ucrânia no Brasil. Você não tem noção do que o povo ucraniano tá sofrendo, do que nós estamos sofrendo. Brincar assim, você tá sendo um cretino, você tá sendo um safado. E Deus que livre o governo de São Paulo de ter um governador como você. Porque você é uma vergonha. Respeita as mulheres, e respeita as mulheres ucranianas, seu canalha. E a Fabiana não tá sozinha na revolta, não. Olha lá, comunidade ucraniana no Brasil pede cassação de mandato de Arthur Duval. E é só o que se espera das comunidades que representam os ucranianos no Brasil. Da mesma forma, alguns dos principais aliados políticos do Arthur Duval tratam assim de tomar distância dessa nojeira aí na qual ele se meteu. Olha lá, após vazamento de áudio sexista de Arthur, mamãe falei, Mor rompe com o candidato do MBL. Jamais dividirei meu palanque. De novo, né? É só o que se espera, porque ou você sonha em ser presidente da república, ou você anda por aí com o cara que agora é acusado de fazer turismo sexual em país em guerra. Que outra consequência a fala de onda do Arthur Duval poderia ter? Olha lá, a namorada de Arthur Duval termina relacionamento com deputado pelas redes sociais após declarações sexistas. Tá aí. Com áudio de três minutos, o cara pode ter destruído a própria vida, assim de ponta a ponta. Foi pro ralo aí uma carreira política promissora, também um relacionamento. E tudo isso, tudo isso aconteceu de maneira muito rápida enquanto ele voava da Europa pro Brasil. A vida dele tava desmoronando enquanto ele tava no voo. Aí quando ele chega no aeroporto, óbvio, tem repórteres esperando. E a gente tava encaminhando, chegando na fronteira da última parte com a Eslováquia. O clima era outro. O clima era outro. E aí é que vem os áudios. Foi nesse momento que a gente relaxou. Porque as pessoas tão achando que eu fui pra lá e fiz esses áudios. Não é verdade. E eu tenho como provar. É que o meu celular não tá ligando. Eu tenho como provar o dia e a hora desses áudios. Eu estava na Eslováquia nesse momento. Já tinha feito tudo que eu tinha pra fazer. Os vídeos tão aqui. Eu vou publicar assim que eu puder. E aí, neste momento, que a gente tava na Eslováquia, eu peguei o meu celular e aí tinha um monte de gente. Tava todo mundo feliz. Eu percebi o chá. Todo mundo sorrindo. É um clima diferente. Em algumas dessas, desses trechos eu consegui filmar. Talvez eu coloque no vídeo. E aí eu peguei e mandei um áudio privado num grupo de amigos. Privado, que não tem nada a ver com política. E falei isso. Falei besteira? Falei. Sou homem pra assumir que eu falei besteira. Quando você fala assim, ah, o que você quer dizer quando elas são pobres? Eu comparei, é óbvio, com a situação que a gente tem aqui em São Paulo. Eu não sou santo. Eu sou homem. Eu sou jovem. Eu fui pra lá. Eu vi um monte de mulheres bonitas sendo simpáticas. Eu falei, por que isso tá acontecendo? Uma das muitas confusões criadas pelo Arthur Duval pra se manter em evidência envolveu o padre Júlio Lancelotti, que desenvolve um trabalho. Ele alimenta moradores de rua em São Paulo, oferece roupas, oferece assistência. O Arthur Duval chamou esse padre de cafetão da miséria. Me permita enfatizar. O homem que chamou um padre de cafetão da miséria é o mesmo que pretendia voltar pra um país arrasado pela guerra pra transar com as refugiadas. Aquelas que são deusas porque são loiras e são fáceis porque são pobres. A frase, acuse-os daquilo que você é, nunca fez tanto sentido. Pra continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.gmail.com Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Tchau, tchau.